Música Cinco projetos de lei do executivo para instituir o plano de carreiras e remuneração de servidores da Prefeitura de Campo Grande foram aprovados com nove emendas pelos vereadores da Câmara da Capital. A votação foi acompanhada por servidores do município que lotaram o plenário. As propostas beneficiam aproximadamente 1.700 funcionários como professor auxiliar da educação infantil, cargos de gestão, auditores em mobilidade urbana e da área de gestão da Previdência Municipal. Essa casa mostrou mais uma vez que está do lado do servidor. Próximo projeto para vir para esta casa e acredito que esse ano ainda, projeto dos administrativos da educação e dos agentes comunitários de saúde de combate endemias e esta casa não vai se furtar da votação em favor ao servidor público. A Câmara hoje foi a Câmara a favor do servidor mais uma vez, votando e realizando esse sonho de todos os servidores do município. Hoje mais de quatro classes de servidores aqui nós votamos e aprovamos o plano de cargos e carreiras. Então é uma valorização do servidor que todos os vereadores da Câmara fizeram em regime de urgência. Podia tramitar aqui 45 dias, não. Fizemos as emendas para melhorar e votamos em regime de urgência aqui hoje nessa casa. Música